Rebola 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 Até o amanhecer O beat contagia não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Larga tudo e vem Vê o que hoje tem Chama todo mundo até o amanhecer O beat contagia não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Larga tudo e vem Vê o que hoje tem Chama todo mundo que hoje é dia de rebola Rebola E todo dia é dia de bumbum Rebola Rebola Eu sambando miudim Na mangueira ou descendo de ladinho Noite inteira Vai fazendo quadradinho Quebradeira e ninguém fica em casa Sexta-feira Eu sambando miudim na mangueira Odecendo de ladinho Noite inteira Vai fazendo quadradinho Quebradeira e ninguém fica em casa Sexta-feira Até o amanhecer O beat contagia não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Larga tudo e vem Vê o que hoje tem Chama todo mundo até o amanhecer O beat contagia não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vem Vê o que hoje tem Chama todo mundo que hoje é dia de rebola 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 Todo dia é dia de bumbum Rebola 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 Todo dia é dia de bumbum Rebola Então 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 Rebola Aí Isa pode ir pra aqui Eu vou chegar plena E se eu colar na pista vai ficar pequena Se tá difícil de me aturar, que pena Vou estrelar o filme e dominar a cena E joga pra mim, sabe que eu vim Quebra de lado mandando passinho Só no passinho, fiz direitinho Chama as amiga e vai até o fim Tô preparada pra descer até umas horas Chama todo mundo que hoje é dia de rebola Até amanhecer O beat contagia, não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vem Vem que hoje tem Chama todo mundo até o amanhecer O beat contagia, não tem pra onde correr Que hoje é dia de bumbum mexer, bebê Ou larga tudo e vem Vem que hoje tem Chama todo mundo que hoje é dia de rebola 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 Todo dia é dia de bumbum Rebola, 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 rebola Um dia de desabatom Então vou reproduzir Então reproduzir Então reproduzir Então reproduzir Então reproduzir Sem parar Não vai Como é que o nome Se fosse pesadão já prova já tinha tomado Quase a gente après em casa E eu queria, bateu Bateu a louca